Oi, tá de volta. Falar pra vocês agora sobre a sequência rápida de intubação no paciente que é suspeita ou confirmação de Covid-19. Então não sai daí que tá legal. Gente, a diferença basicamente vai ser nos cuidados relacionados à equipe. A sequência rápida em si não tem tanta mudança, mas é muito mais associado à proteção dos profissionais envolvidos. Então a paramentação é muito importante. A gente paramenta antes de entrar no paciente com tudo. Então a gente lava muito bem as mãos, álcool gel, por pelo menos aí 40 até 1 minuto de lavagem. A gente vai colocar o gorro, a máscara facial, a máscara N95 é indicada, capote permeável. Entrei no quarto do paciente. Então a gente vai fazer todo o procedimento. E aí tem a desparamentação. Você retira a luva já dentro do quarto do paciente. Então muito cuidado pra você não se contaminar na retirada. Então é sempre assim, parte externa com parte externa, parte interna com parte interna. Então se eu for tirar, eu vou puxar a luva e aí a outra mão eu vou tirar por dentro. Não quero me contaminar, ok? E aí você, a cada retirada de equipamentos, você deve lavar as suas mãos ou passar álcool. Então, tira o protetor facial aqui segurando pela lateral, lava a mão. Tira a máscara segurando pelo elástico, nunca segurando aqui na frente. Tirou? Lava a mão. Tira o gorro, lava a mão. Tira o capote. E não esquecer que a gente vai tirar o capote de uma forma que a gente não se contamine, ok? Então tá diferente da cirurgia, a gente tá preocupado em nós não contaminarmos o material. Mas nos casos de covid, a gente tem que se preocupar do material não nos contaminar, ok? Você pode escolher, ou você usa o óculos ou você usa aquela proteção facial total. E é recomendado N95, tá? De onde eu tirei essas informações? Foi um protocolo que sai agora final de março, tá? Da Amiib, sobre a sequência rápida de intubação no paciente pediátrico com covid-19, beleza? Todas as referências estão aqui na descrição do vídeo. Outra coisa importante que vai diferenciar é em relação à pré-oxigenação. Então, pra eu pré-oxigenar esse paciente, não é permitido ambuzar. A gente não faz ventilação. A gente coloca a máscara facial, um filtro, ele é um filtro de alta eficiência pra não ocorrer dispersão de aerosol. E aí eu acoplo a bolsa e a válvula, certo? E o reservatório, coloco aí em torno de 6 a 8 litros por minuto. E eu só deixo na face do paciente. Se o paciente tiver drive respiratório, ele mesmo, na hora de inspirar, a válvula vai abrir e ele vai conseguir dar lá aquele oxigênio a 100%. Se casos, por exemplo, o seu paciente não tiver drive respiratório ou tiver caindo a saturação, você pode ventilar. Mas recomenda-se que tenha uma pessoa exclusivamente pra segurar a máscara na face do paciente. E aí a gente não vai mais usar aquela técnica do C e do E. É as duas mãos mesmo abraçando o rosto do paciente pra que aquela máscara não tenha escape. Ok? Em relação à intubação em si ou procedimento, recomenda-se que seja feito com laringoscópio, vídeo laringoscópio, tá? Porque aí você fica menos ali em contato próximo com as secreções respiratórias. O que a gente sabe que é disponível aqui no Brasil em pouquíssimos serviços, né? Se você tiver e tiver experiência, faça. Se não, faça com a laringoscopia direta, normal mesmo, que a gente tem o hábito de usar. Tá? Os materiais são os mesmos. O que vai diferenciar é o filtro EPA, que tem que estar disponível. Ok? O ventilador mecânico não vai se usar no umidificador. É só esse filtro que vai usar, tanto na via ins, quanto na via expiratória. E a questão dos EPIs também, que é uma precaução muito maior. Relacionado às medicações, a Amib colocou assim, como pré-medicação recomendada. Descolar com atropina, você pode fazer. Recomenda como sedação, como analgesia. A lidocaína, porque ela tem menos efeito de alteração hemodinâmica. E porque também ela diminui o reflexo de tosse. Até que o paciente tussa na nossa cara, né? Então, ela é útil também. Pra indução da sedação, eles recomendam a ketamina, de primeira escolha. Você pode usar o fentanil e o imidazolam, mas não são os mais recomendados. Por conta desses efeitos de alteração cardiovascular que eu disco, por serem potensores. Então, eles recomendam de medicação atropina, lidocaína, a ketamina. E de bloqueador neuromuscular, ou açucinilcolina, ou rocurônio, os dois. Vou deixar de novo aquela tabelinha, com todas as medicações aqui, ok? Com as regrinhas que vocês podem usar, mas não é pra ser estipulado com essa aula. Vou ter assistido a primeira e depois vindo pra cá, tá bom? O que a gente faz, tá? Pra você entubar, o tubo, ele não deve estar aberto, vamos dizer assim. Você tem ali aquela parte preta do êmbolo da seringa. Vai depender muito da marca do seu fabricante. Tem alguns que o êmbolo de 5ml dá legal, outros o êmbolo da seringa de 20ml. Você testa lá. E dentro dela passa tranquilo um fio guia, porque ele é bem mole. Então, o ideal é que você passe o tubo com o fio guia dentro do tubo. E tampado com esse êmbolo do tubo, ok? Então, você inseriu o tubo, ok? Aí, alguém vai tirar pra você o fio guia com... Na hora que tirou, não tira totalmente. Alguém vai clampear, tá bom? Ali, você vai ficar só segurando o tubo. Quem tubou vai ficar segurando. Outra pessoa vem e clampeia o tubo. Então, termina de tirar o fio guia, conecta direto no ventilador mecânico, já com o filtro EPA, já com os parâmetros que a gente conversou na aula passada, iniciais. E assim que você conectou, aí você pode desclampear, liberar ali a pinça pro paciente poder ventilar, beleza? Pra confirmar a posição do tubo, é recomendado com a pinografia, porque se você for botar o estético e ficar escutando, também tem mais risco de dispersão de aerosol, beleza? Então, ele tem essas particularidades. Tudo pra nossa proteção, tá? Tinha-se recomendado intubações mais precoces no paciente com Covid-19, pra que dê tempo de você se preparar melhor. Porque a gente sabe que todas essas paramentações dão trabalho, né? Então, mas assim, depende muito do protocolo de serviço, tá? A gente já tá em abril, hoje é dia 10 de abril. Então, assim, vai depender muito de cada serviço, do que cada um quer fazer. Então, tem uns protocolos que são mais precoces, outros que são mais tardios. Então, vai depender da sua experiência e do seu serviço, beleza? Quando você for fazer ali a pré-oxigenação e também após a intubação, a gente não pode esquecer de acoplar o sistema de aspiração fechada. Que você pode acoplar ele tanto ali no ambu, pra você, por exemplo, aspirar o seu paciente antes de introduzir o tubo. E você pode aspirar também após a introdução do tubo. Porque vamos supor que você tá com uma criança muito secretiva. Tá lá com o ambu, fazendo a pré-oxigenação e essa criança tá muito secretiva. Não dá pra você passar o larinho, igual a gente faz normalmente, pegar um aspirador e aspirar. Porque aquilo ali vai ser uma máquina de dispersão de aerosol. Então, a gente faz, tá lá alguém segurando o ambu, sem abusar. A físico que estiver responsável, né? A gente, idealmente, tem que ter pelo menos um médico, um físico e um enfermeiro. Então, o enfermeiro tá lá fazendo a copulação. E aí, a físico vai, introduz o sistema de aspiração fechada, volta aspirando. E aí, você vai lá e intuba, ok? Então, vamos nos atentar a essas particularidades. E tudo isso é para a proteção do profissional de saúde, beleza? Então, foi um prazer falar com vocês sobre sequência rápida. Meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências pediátricas. E eu quero apaixonar vocês pela pediatria. Muito obrigada.